O motociclista ficou em estado grave depois de bater num poste da BR-369 ontem, em pleno domingo. Calor! Imagina só você sofrer um acidente, cair no chão, se ralar todo, quebrar perna, quebrar braço. Edson Neves, por favor, conta pra gente como foi este acidente. Pois é, Fernando, foi por volta da uma da tarde de ontem, domingo, a Polícia Rodoviária Federal, por ser ali na BR-369, no trecho urbano, que a gente conhece como Avenida Brasília, Polícia Rodoviária Federal foi acionada, assim como as equipes do SEAT, pra prestarem apoio a essa ocorrência. O motociclista, um homem de 49 anos, ficou gravemente ferido, como você destacou, múltiplas fraturas pelo corpo, nos braços, nas pernas, teve então que ser encaminhado até a Santa Casa de Londrina. A moto que ele conduzia praticamente ficou destruída completamente, bateu contra um poste. A Polícia Rodoviária apura se houve algum outro veículo envolvido nessa ocorrência, que possa ter influenciado o motociclista a bater contra o poste, ou então se ele bateu sozinho. Algumas informações circularam pra PRF de que esse homem estaria embriagado, mas não foi possível confirmar essa informação justamente devido ao seu grave estado de saúde. Então não foi possível fazer o teste do bafômetro. Fato é então, Fernando, que esse homem foi encaminhado pro hospital, a moto dele teve que ser apreendida, recolhida pela Polícia Rodoviária, que agora vai investigar todas as circunstâncias desse acidente registrado ali na BR-369, sentido Londrina e Ibiporã. Perfeito.